Olá, guris e gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui para falar uma coisa muito importante. É muito bom pedir, é muito bom, né? É muito bom a gente ganhar, né? Melhor ainda é a gente se doar. Por que que eu estou dizendo aqui? Eu estou aqui no meu escritóriozinho, gente, está um calor danado, daí tu imagina assim, o Rio Grande do Sul está aqui na minha cidade, um calor excomunal, a gente nunca tinha visto um calor tão, tão forte, assim, nesse tempo, assim, tão forte que a gente, olha, vou te ser bem sério, a gente não suava, né? Agora a gente está aprendendo a saber o que é suor, né? A gente só suava muito mesmo quando viajava para o norte, para o nordeste, esses lugares aí, né? Mas mudando de assunto, eu estou aqui, gente, para agradecer as pessoas que estão investindo no meu canal. Eu não quero só botar um texto ali na comunidade, mas eu sim, eu quero agradecer do fundo do coração, aos meus parceiros, aos meus membros, aos meus, assim, amigos que investem no canal Casal Juma de Tudo Pouco, sabe? Eu gosto de ir no olho, no olho e olhar e dizer agradecer. Vim aqui com a cara limpa, está muito quente, daqui a pouco eu tenho que ir ao médico, né? Para quem não sabe, eu estou na correria, porque eu vou viajar, estou com um problema em questão de família, né? Saúde de família, mas eu não posso deixar de agradecer a todos, a todos. Gente, a todos, Deus do começo que abriu o canal, tá, gente? Deus do começo abriu o canal, porque eu não me esqueço daqueles meus antigos, olha lá, que me ajudaram muito. Por questões de algumas coisas, a gente se separaram, mas a gente agradece sempre, 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 tá? Agradeço primeiramente a Deus, é claro, e agradeço a vocês que têm ficado comigo nesses dois anos. Meu canal está crescendo, logo, logo teremos novidades, e eu, do fundo do meu coração mesmo, quem são os meus membros, quem me patrocina, tá? E eu vou fazer um agradecimento especial, vou deixar na comunidade, porque esse daí eu quero deixar bem registrado, sabe? Então, beijos a todos do casal Juma de Tudo Pouco, fiquem com Deus, tá? Que as finanças de vocês sejam abençoadas, no nome de Jesus, saúde, prosperidade, em todas as áreas que o Senhor coloque a mão sobre vocês, tá, gente? Obrigada por estar com a gente. Tchau! Tchau!